O pescador Carliani conta que nunca foi de ir muito ao médico Só depois que teve problemas na próstata, resolveu se preocupar mais com a saúde Eu não prevenia não, não me cuidava não, porque o homem tem esse preconceito de não procurar saúde A mulher todo mês está no hospital procurando, mas o homem quer ser machista e acaba atrapalhando no final Igual eu estou pagando as consequências, hoje eu vou cuidar direto da minha saúde Porque eu já passei por problemas, então não quero mais passar Uma estratégia idealizada pela empresa brasileira de serviços hospitalares vinculada ao Ministério da Educação Quer mudar essa cultura e estimular os homens a irem ao médico A ideia é aproveitar a ida do homem ao hospital para um atendimento específico E fazer exames complementares para diagnosticar outras possíveis doenças Como já é feito no programa Saúde da Mulher, que funciona em toda a rede pública A meta é implantar esse modelo nos 39 hospitais universitários federais do país Até o fim deste ano A iniciativa começa pelo Hospital Universitário de Brasília O check-up preventivo reúne ideias de exames simples de rotina até casos mais complexos Aproveitar no momento que ele vai lá, ou levando um acompanhante, ou alguma pessoa da família que está lá E ele vai fazer uma prevenção, marcar um exame com urologista, um exame de próstata Marcar uns exames laboratoriais que possam diagnosticar uma diabetes Que a diabetes depois pode ser causa importante nas doenças cardiovasculares Então são coisas simples, um exame de fundo de olho para saber se existe alguma patologia oftalmológica Então são coisas dessa natureza que nós pretendemos E com isso diminuir que esses homens possam vir a ser pessoas inativas Ou mesmo ter o seu tempo de vida abreviado, com uma morte precoce Esse urologista reforça que os homens precisam ficar mais atentos à saúde Para evitar complicações É preferível que eles detectem os problemas de saúde antes que eles comecem a ter sintomas Então que ele crie a cultura, como isso é muito forte nas mulheres De avaliação regular e contínua para prevenir, para trabalhar com prevenção de problemas de saúde